Motor ignorante deixa com um ostinho Tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Teto do Brasil E estamos aqui hoje, eu e o Barba, que é o Cameraman Salve Vamos dar uma volta numa BMW M-Super O que é BMW M-Super? É uma BMW com motor de super, irmão 2J5 Mostra o mundo Além de ser perfeita, numa cor única, com a roda perfeita Agora a gente vai dar um pião pra ver se essa porra anda mesmo É do meu parceiro, o Gui Gui, muito obrigado pela oportunidade Estamos aqui no 011 Club Encontro Top Ele veio até aqui pra mim ver, pra gente gravar E é isso aí, vamos pra dentro do carro agora E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos aqui já na M Supra M Supra A primeira, né, porque agora tem outra Tem outra Com body kit Com body kit De 2JZ GE Que é a versão aspirada que vem nos Lexus aqui pro Brasil Que é praticamente a mesma coisa, né Muda o cabeçote O cabeçote e o negócio de penetração de óleo, alguma assim, né Na verdade, a maioria dos motores mais modernos tem o oil jet, né Que joga óleo na saia do pistão Só que isso é pra pistão original Que superaquece e tudo Quando você forja e tal Isso já pode ser eliminado porque a saia já é trabalhada O material é outro Mas, de modo geral, o motor é bem parecido Desde o início você já colocou 2JZ nela? Quando eu peguei o carro era 1J 1JZ Isso, só que eu quebrei o 1J umas 3 vezes e aí eu desisti Quando quebrou um comando eu falei Cara, é um sinal, vamos partir pra outro Porque a partir do momento que você pega um GE Não tem peça, IPI, não tem nada disso Então, tem pro GTE Pro GTE você acha de tudo E aí teve que ser tudo fabricado Essa parte de fabricação aqui no Brasil é bem complicada Nossa Senhora É difícil Mas, devagarinho, com um pouquinho de paciência Deu tudo certo Mas demorou E quem carro, hein Mas, no geral, é um GTE As válvulas são iguais Muda o comando E o cabeçote Nesse caso aqui só O resto tudo tá igual Só que, no caso No geral todo aqui Eu pus pistão E ela Pus bronzina forjada também Que são as ACL que é mais dura E no meio de tudo isso Eu falei, bom Vamos partir pro projetinho um pouquinho mais abusado Coloquei mola, pratinho Comando Válvula Tudo trocado É coisa de girar 8000 RPM acertado Hoje gira cerca de 6800 Mas, é um brinquedinho legal Nossa E a potência a gente não sabe Já que a primeira coisa que eu te perguntei Eu não acertei o carro ainda Não dá pra saber A gente grava de novo Não tem problema E pressão Mostra nada com quanto Atualmente Vem um pico de 09 Roda em torno de 0708 Pra passar disso É só quando dá esses excessos Esses picos Você brinca fazer drift também? Cara, eu não tenho mais coragem com esse carro Eu já fiz bastante A brincadeira é cara Como eu falei pra você Eu fiz três vezes um JZ Não dá Por isso que você ia pra Subaru É, o Subaru Eu peguei um projeto De um motor um pouquinho mais em conta Com quatro cilindros Um motor que tem peça fácil Em mercado livre Essas coisas Porque é de Altman De 96 Então fica um pouco mais fácil Mas O Subaru Não compara, né A plataforma dele Desde 93 Até hoje é a mesma coisa Então as peças são muito mais baratas Até porque o patrocínio que eu entrei Eles... Eita, cara A porra Demora pra abrir Olha que abre E fica legal Esse motor é um absurdo Primeira vez que eu ando Do JZ Foi no... No Cortu O 180 É Aquele carro ficou legal Cara, até hoje eu falo pra ele Cara, é a primeira vez Caralho, mano E esse é seu carro do dia a dia? É pra ser, né Tô acabando Ainda não tô usando ele dia a dia Meu Deus do céu É a ideia Caralho Caralho Vai se foder, velho Que que é isso? Que carro é esse, gente? Agora que você tem que fazer um peitão Aé, caralho Já chegou Vinte e sete E aí, Gatão? Tá de boa? Chega aqui, danado Chega pra cá Chega pra cá Eu vou te ensinar Chega pra cá Chega pra cá Parou Vamos lá Trinta e um É, caralho Tira a mão da camineta Pronto Tira a mão da camineta Aê Obrigado a todos Quem não ganhou a camineta Quem não ganhou a camineta O que você quer encontrar o boneco Camisa, Vezinho Cruza tudo Link lá na descrição Beleza? Tão pronto Até o próximo vídeo Beijo do Tepa e é nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil